E como eu sempre falei, o que prevaleceu na carreira do bichote foi sempre falar de amor Então a gente vai cantar juntinho com vocês aí, vamos simbora, querido Será que você tá na minha? Eu sei lá, o que você quer Sou teu pai de cadeirinha, tudo bem? Cabrão, palma da mão Mas eu não sei, eu te falei, falei, falou Tantas vezes, tantas vezes, eu te pedi, pedi na mão E se pensa, se pensa, não é nada Pois quando a gente se ama, eu sou Parece que o amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De cada um que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá o nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Será são coisas do amor Chubirão, 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 chubirão Coisa do amor Chubirão, 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 chubirão Vamos simbora, cabrão Chubirão, chubirão Leandrinho Chubirão, 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 chubirão L喜歡, chubirão, chubirão L�acial, chubirão, chubirão Chubirão, chubirão, chubirão Cligo Ah, chubirão, chubirão Música Música Quando eu te vi conversando Uma rocha de amigos Eu te notei Me encantei Foi assim que eu cheguei Como quem não quer nada Mas cheguei Te ganhei Vamos, Gabriel! Eu já não tô jogando tudo A vida Mas que aprender Aprender Mas se você quiser me mentir só um pouquinho Você pode Você pode E na hora da vida em teu carinho Você pode E ainda se vestindo o teu jeito Você pode Me liga quando eu não faço direito Só tem Só tem Só tem Você pode Você pode O Dodo pode Você Só tem Você pode Você pode Beleza 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 Beleza